e começando o primeiro vídeo aqui com a motoca nova e a tigresa e agora a gente vai fazer um passeio hoje com o Rafa Thiago Nelson e eu o Thiago é o cara que comprou a minha Versys que vai estar lá hoje estamos quase chegando perto do local do encontro que a gente marcou num posto de gasolina e o pessoal já tá esperando já agora são 9, 10 e a gente tinha marcado as 9 mas chega a 10 minutinhos atrasado não tá nada olha nesse posto BR ali o meu irmão tá molhado por causa da luva beleza tranquilo e bora para o passeio ali atrás está o Rafa depois o Thiago e depois o Nelson a Ah Nelson, Thiago com a Versys, a minha ex-Versys, que massa né? Que show da bola, muito legal, muito, muito massa Oh Caralho Cagado Paramos aqui no posto aqui, pra tomar um café, pessoal, dar uma relaxada, e daí agora aqui o Thiagão com a Versys, essa aqui é a Versys, vocês conhecem essa Versys né? Bem conhecida ela aí, agora é do Thiago agora, daí Thiago, o que você tá achando do passeio aí? Uma delícia, cara, se eu soubesse eu já tinha acompanhado antes essa moto É, se eu tinha acompanhado antes né? Ali tá o Rafa, ele tá com o capacete, tá com filha careca, por isso tá com o capacete, tá com o Nelsão É, e eu pedi o cabelo aqui, é, pedi o cabelo aqui, peguei na francha Massa, massa, tá com essa motoca aqui ó A gente tá conversando lá de eu comprar o... Ah, o drone? O drone, aí o Rafa, porra, aí cara, é legal, tá lá, mas aí tem que, tem que, você tem que gostar de editar Aí eu falei, não, a gente tem um amigo legal lá, né, o Sheng, o Sheng Dita pra o Sheng Dita É, vou editar assim Ele vai cobrar Vou colocar aqui no capacete É, galera, bora Agora a gente vai pro sentido Lapa Pra almoçar lá Tá frio pra caramba Tchau 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 Lá no fundo, lá, tá aquele Morro do Monge, que é um ponto turístico da cidade, bem famoso. E agora a gente tá entrando na cidade, pra ir na área dos restaurantes. E aqui estamos no centro da cidade de Lapa. Essa aqui é a rua bem famosa das árvores. E ali fica a planificadora Zeny, que tem umas coxinhas de farofa. Bem famosa da cidade, é uma das melhores da cidade. O pessoal vem muito aqui pra passear e parar ali pra comer. Essa aqui é a planificadora Zeny. Zeny. A gente vai junto com o pessoal ali. 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 Foi! Pode ir, pode ir! Cuidado com o carro! E agora estamos saindo de Lapa e vamos para o Porto Amazonas. E agora estamos saindo de Lapa e vamos para o Porto Amazonas. É o freio da frente que segura, só que quando a moto está reta. Quando ela está inclinada nas curvas, quem faz curvas é o traseiro. Você pode entrar muito errado, levemente, porque tem ABS, mas não pode. Tanto que o freio forte é o freio dianteiro. É 70% ou 30%. Para parar, 70% é o freio da frente que faz a moto parar. O bom é que essa moto aqui é que o freio traseiro não é muito eficiente. Ele é muito forte para ele travar. Não tem risco de travar. É, não tem risco de travar. Não tem risco de travar. Não tem risco de travar. Ele vibra tudo e perde. É? Ele não trava. Eu já algumas vezes tive que travar. Uma vez um carro entrou na frente e o cara já entende os freios, mas sentiu os abestrimentos. Parece que você joga uma âncora. Também. A moto sentou inteiro. Mas para muito rápido. Ah é? Para muito rápido. Cara, se você segura a embreagem ali para tirar a força do motor e cravos feio, cara. Cara, tem que cuidar para você não sair e trebou, né? Agora a gente vai começar um trecho de estrada de chão, que é um trecho curto, de uns 3, 4 km. Vai ser o primeiro estrada de chão do Thiago com a Versys 300. E vai ser também o meu primeiro off-road estrada de chão com a Tiger. Vamos ver como é que eu me saio. E bora. Nossa, parece que nem acende o buraco. Tem uns buracão ali, tem uns buracão ali. A motoca passa bem de boa. Nem acende. Talvez seja porque a roda, que é 21, ela minimiza bastante esse impacto. Mesmo com um peso gigante. Opa. Cadê a GoPro? Aqui. Oh, aranha. Here. Aqui. A show de E aí. E aí. E aí. E aí. Vamos lá. Que tesão! Vamos, pessoal? E assim finalizamos nosso passeio. Estamos agora voltando para Curitiba, que é praticamente só estrada para voltar. Então não tem muito o que mostrar. E espero que tenham gostado desse vídeo, dessa inauguração da Tiger andando com o pessoal, com os amigos ali. E que venha mais esse tipo de passeio. A Tiger saiu super bem. Me adaptei bastante com ele. E agora é só chegar em casa, editar o vídeo e botar no YouTube. Se você está vendo isso aí e chegou até aqui, não esqueça, cara. De dar um like ou comentar. Beleza? Assim você me ajuda e me incentiva a produzir mais conteúdos para você e para todo mundo aí. Abraços e até a próxima!